Um construtor civil sofreu um acidente de trabalho na manhã de hoje na rua Pedro Biava, bairro Menino Deus, aqui em Pato Branco. De acordo com informações colhidas no local, o homem de 58 anos que trabalhava nesta construção caiu de uma altura de 2,5 metros, aproximadamente. Ele sofreu escoriações em um dos ombros e um corte na região da cabeça. Foi atendido no local pelos profissionais do SAMU e encaminhado à UPA. O filho da vítima também acabou caindo, sofreu algumas escoriações leves e dispensou atendimento médico.